O veículo que a gente estava meio carente, o Layback veio aí para suprir essa necessidade. Coisas novas vão estar acontecendo toda hora, acho que a galera do Layback vai estar meio focada nessa ideia de estar mostrando a atualidade, de estar sempre inovando. Acho que vai ser uma coisa que veio para suprir a necessidade que a gente tem, e tem um espaço que particularmente vai agregar um valor absurdo, que vai gerar conteúdo, vai gerar acesso, que seria um blog book, inclusive o meu está lá, o Henrique Pinguim, Layback, o Henrique Pinguim, eu estou sempre colocando o meu dia a dia de fotografia, e entre hoje tem o Gordo, tem o Scooby, acho que pessoas mais influentes no meio de set do que esses, impossível de lutar próximo da gente. Só tenho a agradecer, desejar a toda sorte do mundo para o Layback, e estamos juntos aí, obrigado, muita, muita vibe. Achei maneiro essa iniciativa aí, o pessoal do Layback está de parabéns, o site ficou maneirão, o layout está demais, mas é um novo canal aí que surgiu para, pô, estar divulgando mais rápido o conteúdo, como é via internet, é um negócio mais, é mais, tipo, na hora que acontece mesmo. E eu achei legal, pô, esse espaço que eu tenho para estar mostrando um pouco da minha vida, um pouco do que está acontecendo, um pouco do que eu venho produzindo aí. Achei, pô, a iniciativa maneira, agradeço aí todo mundo aí pela oportunidade, pô, de estar aí representando essa galera aí, só galera de nome, Gordo, Scooby, Jerônimo, toda essa galera aí que também manda muito. É só estar no meio dessa galera projetou um arragão, delisão, espero que a galera curta os meus posts aí, que eu vou tentar botar um material de primeira aí para a galera curtir. Tem tudo para dar certo, já está dando certo, agora é só correr para o abraço. Eu acho que é um projeto muito importante, não só para o mercado, como, assim, concorrente que vai estar no mercado, mas também como uma coisa que está visando sempre a qualidade, pelo que eu vi, pela navegada que eu dei, que vai botar para cima, espero eu, todas as outras mídias do mercado também. É isso, obrigado. Pô, fico muito feliz que mais um veículo, tipo, curado no Rio de Janeiro para se expandir para o Brasil e para o mundo, ligação de surfline, é, para a gente que surf, para quem muito acompanha o surf, acho que não tem coisa melhor. Estou muito feliz com esse site novo, Layback, e, pô, todo mundo fica ligado aí que conteúdo ainda vai faltar, criatividade, imagens, aqui é o lugar. É isso aí, né? Tchau, tchau.